Fala aí galera, cooking onions na área, hoje eu vou enfiar o pé na jaca, meu amigo, porque hoje eu vou fazer hambúrguer. O primeiro vídeo do canal foi o hambúrguer de forno que a gente fez aqui, foi um hambúrguer que foi uma receita com base de carne, mas levava aveia também, é uma receita própria minha. Teve até alguns comentários dizendo que aquilo não era hambúrguer. Cara, hambúrguer tem vários tipos de hambúrguer. Hoje a gente vai fazer hambúrguer igual aquele que você come naquela hambúrgueria chique da tua cidade. Então, vamos passar aqui os ingredientes primeiro e depois você vai acompanhando aí o processo e como fazer. Então, a gente vai usar hoje um blend de carnes. Na verdade, nada mais é do que uma mistura de carnes. Não bota esse nomezinho assim, blend, não sei o que. Tô usando hoje aqui uns 350 gramas mais ou menos de fraldinha, uns 300 gramas de assenho e mais um pouquinho de gordura pra poder dar a liga na mistura. Essa proporção, ela tem que ser feita bem certinha. Agora, a gordura que eu tô usando aqui hoje, diferente de muitas receitas que você vê por aí, eu tô usando o bacon. Eu usei a gordura do bacon, não o bacon inteiro, a gordura do bacon pra dar a liga aqui. E vai dar aquele sabor de coisa defumada. Vamos usar pão de hambúrguer. Eu vou ensinar uma setinha no pão de hambúrguer daqui a pouco. Se mexer com o que você quiser, eu vou usar aqui hoje acelga e tomate. Manteiga, que vai ser pra gente usar no pão, vocês vão saber depois. E vamos fazer um molhinho especial aqui hoje. Eu vou usar maionese no molho. Um pouquinho de suco de limão. Então, isso aqui, galera, que faz toda a diferença, isso aqui é coentro picado, mas aqui é um relixe de pepino. Você sabe o que é relixe de pepino? A maior parte das pessoas não sabe o que é. Só que relixe de pepino, na verdade, quase todo mundo já comeu. Porque esse é o ingrediente secreto do hambúrguer lá do Big Mac, do McDonald's. E isso aqui é molezinho de fazer. Tem vários vídeos na internet explicando sobre como fazer. É facinho. Isso aqui dá toda a diferença no mundo. Então, vamos começar a cozinhar, galera. Galera, olha, a carne tá dentro da vasilha aqui com plástico, tava na geladeira até agora. É importante fazer isso, pra que ela não perca o suco dela. Porque o melhor do hambúrguer é exatamente aquela suprência que a carne deixa, tá? Já tá misturado. A dica é que quando você for comprar carne lá no assoleto, você já manda ele moer junto, tudo. Porque quando ele moer, ele já vai misturando pra você. E você não precisa ficar misturando junto com a mão. Diferente daquele vídeo que a gente fez anteriormente. Esse aqui eu quero preservar bastante o suco da carne aqui. Até porque a gente vai ter que fritar ela e a própria gordura dela já vai imitar a panela. Então, o que a gente vai fazer aqui? Pegou um punhado legal aqui. Essa quantidade que eu coloquei aqui. Eu pretendo fazer pelo menos uns quatro hambúrgueres grandes. Mais ou menos o tamanho da tua mão aqui assim. E aqui é o grande segredo da vontade desse hambúrguer aqui. Você precisa prensar essa carne pra fazer sair de dentro dela o ar. Já vi muita gente dizendo que faz isso pra poder aerar a carne. Mas na verdade é pra tirar o ar de dentro da carne. Pra tirar o ar de dentro da carne. Porque no momento que você faz isso, quando ela fica sem ar, ela fica mais firme. Então, esse é o momento. Você joga no fundo da carne e vai fazendo isso aqui. Enquanto você vai fazendo isso, você vai tirando o ar, tirando o ar. E colocando. Deixando a carne mais firme. E mais fácil de moldar. Chegou nesse ponto aqui, você vê que ela tá bem vizinha. E é isso que a gente quer. Ela fica o mais homogênea possível. Tá vendo? E aí, ó. Você. Sobrepõe ela aqui. Na bancada. Ou na tua tábua, seja o que for. E aqui, ó. Você vai pressionando ela bem de leve. Pra ir moldando o hambúrguer. Eu quero hoje fazer um hambúrguer de mais ou menos uns dois centímetros e meio de diâmetro. Diâmetro não de altura, né? O animal. Dois centímetros e meio de diâmetro vai ficar um módega, não é um hambúrguer. Pra isso, eu não tenho aro pra moldar. Mas eu tenho uma forminha aqui em casa. Eu vou ajudar aqui, me auxiliar. Pra que ele fique certinho, não fique rachado na ponta. Que isso é o principal. Porque se tiver rachadura na ponta, vai sair todo o suco da carne. Então, a gente faz assim, ó. E fica mais certinho. Bem mais certinho. Bem melhor de trabalhar. Essa parte do meio aqui, ela costuma estufar. Por causa do movimento do líquido dentro da carne. Então, olha o segredo, ó. Dá uma leve prensada no meio. Porque isso aqui vai evitar esse estufamento da forma errada. E vai manter o suco na carne. Bem mais do que se fosse de outra maneira. Nesse ponto aqui, ele já tá pronto pra ir a frisca. E vai ficar mais certinho. E vai ficar mais certinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, quando o hambúrguer começa a chegar nesse ponto aqui, vocês estão vendo que ele está vindo cozinhando de baixo para cima, e aí ele vem, ele começa a liberar um pouquinho de água sem ficar mais úmido. O que acontece? Quando ele está fritando, qualquer carne faz isso. A água, ela tende a ir para o ponto mais frio da carne. Então, ela está subindo. Então, por isso que nesse ponto que a gente vai entrar com o salto em cima, a gente vai cuidadosamente virar o arroz. E não mexe, mas mexe. Deixa ali. Se quiser, não vou fazer isso hoje, porque o meu molde já vai ser um pouquinho apimentado. Se quiser, pode botar um pouquinho de pimenta do reino, por exemplo, agora. Ou então colocar algum outro tipo de pimenta que você queira nesse momento, porque a carne já está selada e não vai mais roubar o líquido dela. O pão é o seguinte, a gente vai pegar esse pão e vai passar uma manteiga aqui nele. Essa manteiga, além de dar uma temperadinha no pão, ela vai ajudar a dar uma apostada no pão. Isso aqui é muito importante porque isso vai impedir o suco da carne ficar molhando. O pão vai ficar aquele pão despedacendo, despedacendo todo, que é esquisito. Então, passou aqui, ele vai para a chapa até ficar doradinha aqui. Aí galera, depois de virado o arroz, nessa hora você vai entrar com o queijo. Beleza? Ele já está fritando aqui um pouquinho. Ele vai acomodar o queijo aqui em cima. Aí rola mais um segredo. A gente vai usar um abafador. Isso aqui vai me dar a derreter o queijo. E é importante que seja alguma coisa pequena, não pode ser uma panela, tudo, porque senão vai acumular água na frigideira toda e aí o hambúrguer vai cozinhar e não vai fritar. E aí o bolo bem alto, tapando legal. Aí a gente vai tirar o hambúrguer. Muito cuidado. O legal é deixar ele dar uma descansada. Enquanto ele está descansando, a gente aproveita para achapar o pão. Vamos lá. E aí o bolo bem alto, não pode ser uma panela. Tchau. E aí o bolo bem alto. E aí o bolo bem alto. E aí o bolo bem alto. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.